Fala meus amigos, aqui é o Adilson Zirad, eu estou aqui hoje em Itacoaco, Setuba, junto com o Yuri Rádio, com o dedo na boca, e nós estamos aqui perto da rua Espinhela, Espinhela, Costelera, um negócio assim. Espinhela. Acho que é Espinheira, Espinhela, um negócio assim. É aqui em Itacoaco, Setuba, hoje é um sábado, dia 21 de novembro de 2020. Mais um mês e acabou o ano. Estamos aqui, na altura do número 200, próximo aqui é Adega de Ouro. Esqueci o nome do bairro aqui, vou dar um visual aqui no bairro. É isso aí, muito bom, daqui a pouquinho nós estamos indo para um outro destino, beleza? Um abraço a todos aí, que Deus abençoe a todos. Um abraço. Um abraço.